Já está entre nós, e eu vou anunciar a presença da companheira Andréa Truz. Saudava a Andréa, e já vou passar para ela um pepino para ela descascar. O Bolsonaro resolveu entregar no leilão da 5G, e olha que novidade, quem ganhou? As mesmas empresas que já controlam o bilionário lucrativo negócio da telefonia no Brasil, que só faz a gente sofrer. A gente já sofre com 2G, e agora vamos sofrer também com a nova modalidade na mão das mesmas empresas que já controlam e que arremataram o negócio por uma bagatela. Boa noite, Andréa, e com você para comentar a notícia. Boa noite, Toninho, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu só queria falar o seguinte, acho que o Jim Carrey vai vir dar o prêmio do mérito científico, porque assim, só pode, na torre de pizza, aí ficaria melhor, entendeu? Então, vão para lá, e lá ele vai receber o mérito, gente, mérito científico. Pois é, mas eu acho que isso daí é mais uma forma das distrações de Bolsonaro. Enquanto isso, ele está aí, mais uma vez, entregando o 5G, claro, Vivitim, arremataram essa faixa, considerada a principal do leilão, é a faixa de 3,5 GHz. Faixa permite, então, uma oferta de internet móvel em todo o território nacional, e a que é mais usada no mundo. Para quem? Para nós que pagamos, Toninho, um dos piores serviços, um dos serviços mais caros e que, infelizmente, nos deixa na mão, assim, na hora que você virou ali a estrada, né? Você saiu da estrada principal, foi para ver sinal, acabou, você já não tem mais sinal, mas a 5G está aí para acabar com esses problemas, né? Então, o Bolsonaro, na verdade, né, eles arremataram nessa quinta-feira, os três lotes nessa faixa, né, considerada a principal do 5G. Segundo, né, foi na segunda faixa listada, né, que começou nessa quinta-feira, vai terminar amanhã na sexta-feira. Bom, eu acho que os detalhes, Toninho, é a gente entender, mais uma vez, né, que a grande novidade é que não é, né, que mantém-se, né, toda a composição, né, da ANAEL quando ocorreu o processo de privatização, e a partir dali, essa faixa inclui lotes nacionais e regionais, orçado em 30 bilhões, sendo que quase 29 são destinados ao cumprimento de as obrigações previstas no edital, entre as obrigações, né, estão. Migrar o sinal da TV parabólica para liberar, né, a faixa do 5G, arcando com os custos, construir uma rede privativa de comunicação para a administração federal, instalar uma rede de fibra ótica via fluvial na região amazônica, isso não fala se tem, né, se tem uma parte do governo ou não, enfim. Levar a fibra ótica para o interior do país, já faço até aquela cara, né, Toninho? Ó, e disponibilizar o 5G em todos os capitais até o ano de 2022, né. Bom, não é? De acordo com o edital, serão ofertadas quatro faixas, né, em torno de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5, que foi hoje, né, e os 26 GHz. Essas faixas funcionam como avenidas no ar para transmissão de dados. Cada uma dessas faixas foram divididas em blocos nacionais e regionais, as empresas interessadas, né, vão fazer as ofertas de acordo com os blocos. Mas, é, Toninho, esse leilão, né, ele começa, né, a gente fica com o pé atrás, até porque as faixas de frequência também têm obrigações de investimento, a gente não sabe como é que vai ser isso, sobretudo porque as contrapartidas foram definidas pelo Ministério das Comunicações e validadas pelo Tribunal de Contas da União e pela ANEEL. Então, é, a gente ainda fica naquele, né, naquela situação de desconfiança, né. Vamos ver o que vai virar esse 5G, né, Toninho. Mas não mudou muita coisa, acho que o ponto central é esse, né, as companhias que já estavam aqui, que nunca efetivamente melhoraram o serviço, agora estão, né, compondo essa principal, né, parte do leilão. Ok, André. São as empresas que são campeões de reclamações, né, e que cobram aí taxas, o que funciona são as contas, né, as contas são cada vez mais caras e impagáveis, né, transformaram a telefonia, o serviço da internet numa coisa cada vez mais difícil e inacessível. A gente viu nesses tempos de pandemia, né, por exemplo, quantos alunos, quantos estudantes, né, não tinham acesso ao serviço de telefonia, não podiam desenvolver as suas atividades e por aí vai. Pode falar, André. Não, porque, assim, normalmente, né, essas empresas que defendem o neoliberalismo, eles falam que o próprio neoliberalismo, né, é através do neoliberalismo que vem a função social, né. Eu não vi função social nenhuma dessas empresas para facilitar o acesso dos nossos alunos da rede pública a uma internet de qualidade, né, para que eles pudessem estudar. Então, é isso, né, Toninho? É isso aí. Bom, destacar, nós vamos preparar, nós vamos ir mais fundo, nós vamos trazer, no começo da semana que vem, nós vamos trazer um companheiro da área para tratar, inclusive, porque essa área é uma área muito nobre, né, e o leilão, eu disse, leilão como sempre, como vem acontecendo nos leilões da Petrobras e tudo mais, os valores aí que estão sendo pagos, na realidade, são irrisórios. Exatamente, né, Toninho? Diante do alto lucro que eles vão ter, né? É um negócio bilionário, né? O último leilão da Petrobras foi a mesma coisa, né, aqui em São Paulo. Um deles teve um leilão com nove milhões. Nove milhões, Toninho. É isso que eles querem, né? Foi uma bagatela. É isso que eles querem, né?